Oi, gente! Hoje, segunda-feira, dia 1º, e agora, oficialmente, eu declaro aberto o nosso Ana Todo Dia em junho! Uhul! Sim, gente, é isso mesmo que vocês ouviram. Nesse mês de junho, nós teremos vídeos novos todos os dias aqui no canal, meio-dia. Então a gente se encontra aqui, combinado? E nesse primeiro vídeo, eu já vou dar um leve spoiler de tudo que vem por aí. Cada dia da semana, a gente vai ter um tema específico. Então, segunda-feira, sempre vai ser vídeo de finalização ou day after. Terça-feira, sempre vai ser vídeo de moda, estilo, looks, enfim. Na quarta, a gente sempre vai ter o quadro Rotina Capilar, usando apenas uma marca. Tô bem animada, gente, pra isso tudo. Na quinta, teremos sempre episódios novos da série Autoestima. Na sexta-feira, pra dar uma descontraída, né? Eu vou trazer vídeos pra vocês de vlog, Ana Responde ou um bate-papo. Aos sábados, teremos episódios da nossa série Make Pra Iniciantes. E nos domingos, eu vou trazer pra vocês vídeos de spa day ou de skincare, tá bom, gente? Então esse vai ser o nosso roteiro do Ana Todo Dia em junho. Eu tô muito animada pra trazer esses conteúdos aqui pra vocês. E eu tenho certeza que vai acrescentar muito na vida de vocês, tá bom? Então clica em gostei aqui nesse vídeo pro YouTube entender que você quer receber os próximos. E também ativa o sininho e ativa as notificações do seu celular, combinado? Então pra esse primeiro vídeo, eu decidi trazer a minha revitalização atualizada, gente. Tinha tempo que eu não trazia um vídeo de revitalização pro Day After aqui no canal. Assim, eu quero mostrar pra vocês como eu realmente tô revitalizando o meu cabelo ultimamente, sabe? O que eu realmente tô fazendo, os produtos que eu realmente tô usando. E aí eu vou compartilhar tudo com vocês. Então, bora lá. Vou começar soltando aqui o meu cabelo. Estou no coque. Nosso querido coque, não é mesmo? Tô aqui também tomando um chá. Aquele chazinho que a gente ama. E vamos lá. Hum, não tá de noite ainda. Mas eu tô tomando um chazinho aqui de manhã. Porque hoje o clima amanheceu mais nublado, mais friozinho. Então vamos lá, ó. Soltei aqui o meu cabelo. E pra revitalizar, eu sempre gosto de deixar, tipo, partido ao meio, né? Eu já comentei isso outras vezes com vocês. Mas assim, não precisa fazer uma repartição certinha. É só você, assim, com as mãos mesmo, já colocar o cabelo, assim, ao meio, sabe? E aí, é o seguinte. Eu uso três coisas pra fazer essa revitalização. Três produtos. Na verdade, são dois. E, enfim. Tá, vamos lá. Eu vou começar usando esse óleo da Lola, de cenoura e oliva. Eu gosto muito dele. Ele é liberado. Tem proteção térmica, proteção UV. E ele é muito cheiroso. Então eu sinto que ele nutre o meu cabelo, dá brilho. Ajuda a deixar o cabelo mais macio, né? Com mais brilho no day after. Então eu vou aplicando aqui, ó. Mas nas pontas mesmo. Prontinho. Depois de aplicar o óleo, eu vou vir com a segunda coisa. Porque eu falei que eram três coisas. Que isso não é necessariamente um produto, né? Mas, enfim. A segunda coisa que eu uso é água. E aí, o que que eu faço? Eu não vou deixar o meu cabelo encharcado. Eu vou só umedecendo mesmo pra facilitar na hora que a gente for aplicar o próximo produto. Entendeu? Então eu vou dando umas borrifadas, assim. E vou massageando, assim, com as mãos, ó. Pro cabelo absorver bem a água. Aí agora eu vou vir com a seiva modeladora da Sopal. Gente, eu tô completamente viciada nessa seiva aqui pro day after. Costumo dizer que ela é a seiva salva cabelo. Porque às vezes quando eu faço uma finalização que não dá certo. Eu venho com a seiva depois e ela salva demais. Outra forma que eu gosto de usar ela no day after também. É quando o cabelo, tipo, não tá nas piores. Como ele tava hoje, né? Tava de coque e tal. Mas o cabelo, assim, tá com um friso ou outro. Uma mechinha ou outra que dê uma indefinida. Aí eu venho com a seiva sem aplicar óleo. Sem aplicar água. Só a seiva mesmo. Vou aplicando ela naquela mecha. E vou revitalizando os cachos. Então eu gosto muito de usar ela dessa forma. Eu mostrei como que eu faço lá nos meus stories do Instagram. Se você ainda não me acompanha nos stories. Você perde várias dicas e truques, assim, que eu vou postando por lá todos os dias, sabe? Enfim, fica ligado nos stories. Agora o que eu vou fazer é pegar aqui uma quantidade dessa seiva. E vou aplicando no meu cabelo de forma geral. Aí eu vou aplicando e dou uma, ó, uma leve amassada. Eu não gosto de amassar muito, senão dá friso. É só pra dar uma reativada mesmo nos cachos. A mesma coisa do outro lado. A seiva, gente, ela é como se fosse um gel. Só que bem líquido, sabe? Essa é a diferença, ó. Tão vendo? Ah, eu vou deixar um link dos produtos que eu usei aqui na descrição. Pra quem quiser comprar pela internet e tal. Vou colocar o link aí de alguns sites que são mais confiáveis. Olha só o brilho que dá, gente. Já vai definindo de novo os cachos. Agora eu vou fazer o dedo liso. Só aqui na frente mesmo. Eu sei que no day after tem gente que gosta de fazer o dedo liso em outras mechas, mais lá atrás e tal. Pra realmente ajudar, né, a trazer um pouco mais de definição de volta pro cabelo. Mas eu não vejo tanta necessidade. Eu gosto de fazer só aqui na frente mesmo. E pra mim já é o suficiente. Em outras revitalizações que eu já mostrei aqui no canal, vocês vão ver que eu fazia mais dedo liso e tal lá atrás. Mas ultimamente eu não tô vendo necessidade. Eu sinto que a seiva já dá uma definida aqui, sabe? Prontinho, gente. Aí agora o que que eu faço? Eu vou deixar o meu cabelo secar naturalmente. E só depois que ele seca, eu faço os meus truques pra desencolher. Enfim, que eu sempre costumo fazer. Gosto de deixar ele secar naturalmente primeiro. Já volto. Voltei, ó. Estou toda maquiada. Eu ensinei essa make lá no meu IGTV. Agora, ó, como vocês podem ver, o meu cabelo já secou mais. Tá quase 100% seco. E é nesse momento que eu gosto de vir com o secador. Como vocês já sabem, né? Já tem vídeo aqui no canal mostrando como que eu desencolho o meu cabelo. E é o que eu vou fazer agora. E eu volto pra mostrar pra vocês realmente o resultado final dessa revitalização. Já volto. E tcharam! Gente, olhem só. Parece que eu acabei de lavar e finalizar o meu cabelo, né? Eu tô gostando muito dessa revitalização. Não fica com um aspecto rígido assim, sabe? O óleo ajuda a dar uma emoliência pro cabelo, né? Então fica super macio. E essa seiva também, ela não resseca, sabe? Ela não deixa o cabelo rígido. É bem leve. Testem essa revitalização. Vão adaptando de acordo com o tipo de cabelo de vocês. Com os produtos que vocês têm em casa. E me contem depois o que vocês acharam. Um beijo. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto